Música Você sabe reconhecer um marchador só de olhar para a cabeça do animal? Sabe o que é caracterização ou expressão racial? Quem fala sobre as características morfológicas da raça é o árbitro da WCCMM André Quadros, no Tira Dúvidas. Música Meu nome é Sérgio Duaras de Aurel de Maranguá, P. Ceará E gostaria de saber da arbitragem, como diferenciar a expressão racial e caracterização no quesito morfologia? Sérgio, a gente diferencia a expressão racial da caracterização porque a gente enxerga a expressão racial na cabeça, as características da raça na cabeça. A gente pode fazer uma visualização quando a gente chega numa cocheira e o animal está com a cabeça para fora da porta da baia E ali você passa o olho naquela cabeça e você vê que é o manga larga marchador, que tem a forma triangular, que tem o perfil retilíneo, a fronte plana e larga e aquele olho saltado, expressivo. Então isso aí a gente vê a expressão da raça. A caracterização a gente vê no restante do corpo, características também da nossa raça, como o pescoço piramidal, as angulações próprias do cavalo de sela, mas a angulação de perna. Então e aí a gente vê o tronco com um pouco mais de profundidade, são características do manga larga marchador e a gente olha em todo o corpo e a expressão a gente vê realmente aquela característica na cabeça do cavalo, mostrando a sua expressão racial.